Já pensou em ganhar dinheiro usando seu celular? Agora é possível, tem um aplicativo que te paga dinheiro só de você criar o cadastro. Quer saber mais? Primeiro link da descrição, eu fiz um vídeo para ensinar como o aplicativo funciona e já tem muita gente ganhando dinheiro usando o celular. Corre lá! Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no Fofoca TV News. Já quero pedir o seu like aí antes de mais nada, né? Sua inscrição e o seu compartilhamento. Pessoal, vamos falar de uma grande perda aí para o mundo artístico, tá? Para o mundo da arte, do cinema, da novela em si, né? Infelizmente faleceu aí o ator global Gilberto Braga. Ele que ficou conhecido aí como um dos maiores nomes da teledramaturgia do país, morreu nessa última terça-feira, né? Ontem, no caso, aos 75 anos. Ele fez várias novelas, como Vale Tudo, Celebridade, Dance and Days e A Morte foi lamentada por atores famosos. E por grandes artistas brasileiros. Bom, o ator, infelizmente, estava doente já há algum tempo, tá? Entre alguns atores que lamentaram a morte, teve Camila Pitanga, Tony Ramos, Zezé Mota, Suzana Vieira, entre outros, Valsir Carrasco, enfim. Os jornalistas também lamentaram a morte do famoso ator que vinha há algum tempo aí lutando contra uma terrível doença, né? Bom, ele já foi considerado um dos maiores nomes da época aí, né? Da teledramaturgia do país. Fica aqui nossas condolências, nossas considerações para amigos, fãs, né? Deixo a opinião de vocês aí embaixo nos comentários e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.